Boa tarde, o Vitória vai se apresentar amanhã na Amadora muito motivado, porque estamos a falar de uma primeira jornada do campeonato e mesmo que não fosse a primeira jornada, quem representa este clube terá que ter sempre essa motivação, essa adrenalina ao máximo quando vestimos esta camisola. E é desta forma que a gente se vai apresentar amanhã, não escondendo aquilo que se passou há 10 dias atrás e não fugindo dessa realidade. Foi realmente uma desilusão grande. Trabalhámos em cima desse jogo, dessa desilusão. As ilasfas que a gente tirou é que falhámos, não há como fugir disso, mas os grupos diferentes, os bons grupos, são aqueles que reagem. Aprender com os erros que cometemos nesse jogo e foram cometidos erros técnicos, táticos, de abordagem e levar isso para a primeira jornada do campeonato. Percebemos que do outro lado há uma equipa que regressa ao fim de muitos anos à primeira liga, vai estar com a motivação em alta, uma estrutura grande, ou um grupo muito, ou quase todo daquilo que transita da época passada, o treinador também, é um conhecimento já grande daquilo que é os processos, um estádio muito próprio, também jogar na Amadora é um estádio muito próprio, de certeza que estará um bom ambiente e se nós não nos apresentarmos com estes índices de motivação, de organização, no máximo, poderemos ter dificuldades. Agora, acredito que não é isso que vai acontecer. A equipa vai reagir à grande desilusão que tivemos na quinta-feira. Não há como esconder que foi uma semana difícil, mais de uma semana até, porque o jogo foi na quinta-feira, foi nestes dez dias muito difíceis, acho que os piores foram os primeiros três, quatro dias, e depois houve o tal trabalho que eu falei aqui logo no final do jogo, de recuperar, acima de tudo, mental, porque existiu esse trabalho de muitas das vezes nestas alturas pôr-nos em causa tudo e não está tudo mal. E o grupo é muito aquele que esteve cá no ano passado, a qualidade existe, não nos escondemos e não fugimos do falhanço que tivemos numa prova que queríamos muito ter sucesso, não fugimos disso, mas, é como eu disse, os primeiros dias difíceis, estes últimos já a preparar a equipa de uma forma mental, também tática, porque é preciso, para a exigência do que é qualquer jogo do nosso campeonato, e não tenho dúvidas que a equipa amanhã irá dar uma resposta boa. Eu acho que será muito parecida àquilo que têm sido as últimas épocas, jogos muito decididos no detalhe, equipas com qualidade, equipas organizadas, não acredito que hajam muitos resultados desnibulados, sinceramente, porque cada vez as equipas estão mais preparadas, e é muito isto o nosso campeonato. Olhando para nós, continuo com a minha opinião de que nós hoje estamos muito mais bem preparados que aquilo que estávamos há um ano atrás, não fujo dessa minha ideia, agora precisámos é de aprovar isso em campo, com resultados, porque este clube vive de resultados, o futebol profissional de vitória vive de resultados, de vitórias, e não foi isso que aconteceu na última quinta-feira, isso deixa marcas, isso pode condicionar depois até, essa desconfiança, porque não termos conseguido esse objetivo europeu, pode até criar alguma desconfiança dentro do grupo de trabalho para aquilo que nós somos capazes de fazer, e é isso que eu não quero que aconteça no nosso grupo de trabalho. Não há desconfiança nenhuma, uma confiança grande na qualidade dos atletas, naquilo que eles podem e sabem fazer dentro do campo, e pensar muito desta forma, um campeonato competitivo, que é importante começar bem, e é isso que a gente quer fazer amanhã na Amadora, mas perceber que todos os jogos contra todos os adversários, a dificuldade é muito grande, e muitas das vezes são estes tais detalhes que eu venho falando aqui algumas vezes, que nos tiram as vitórias, e que se nós melhorarmos nisso, vamos ser ainda muito melhores que aquilo que temos sido. É óbvio que sim, é óbvio que sim, eu não fujo disso, o que eu quero é que, nós profissionais de Vitória, todos, sentimos essa pressão por representar este clube, e temos sempre esta pressão, independentemente do momento, do último resultado, nós temos sempre esta pressão. Agora, o que eu quero é que os atletas vão amanhã para o jogo, com a cabeça limpa, a acreditarem no potencial deles, e que essa pressão exista só sobre o treinador. Porque existe, porque eu fui o primeiro a dizer, antes das provas começarem, antes de ter jogos oficiais, que a minha margem ia ser muito mais reduzida do que o ano passado. Em função daquilo que aconteceu na quinta-feira, a minha margem ainda reduziu mais. Portanto, eu não fujo disso, agora, essa pressão que existe só sobre o treinador, e os atletas que possam ir para o jogo, ir para o campo, com a cabeça limpa, a acreditar, porque eu tenho qualidade para representar este clube. Trabalhamos, trabalhamos tudo, trabalhamos essas tais nuances, esse tal sistema que falou do 3-5-2 sem bola, é um 5-3-2, mas sabe que eu sou um homem de convicções, e que luto por aquilo que acredito. E não sou de desistir fácil. Agora, sei que depende de resultados, e o vitória depende de resultados, e foi isso que a gente não teve na quinta-feira. Se foi por uma questão técnica, tática, da tática que nós optámos, isso foi tudo ponderado, foi tudo visto, e existiram vários tipos de erros. Eu não acredito que tenha sido pela tática, sinceramente. Os nossos erros não tiveram nada a ver com a tática, teve a ver com outro tipo de problemas que tentámos corrigir ao longo da semana. E acredito que amanhã a equipa irá dar uma resposta diferente do que aquela que deu na quinta-feira passada. Estão o Tomás e o Nuno estão aptos para ir para o jogo. A saída do Amaro, olho de uma forma muito natural. No primeiro dia, quando o Presidente me convidou para vir para cá, era muito isto, foi muito isto que me pediu. Recordo-me há um ano atrás, vendemos o André Almeida, e eu disse que o trabalho era formar mais Andrés Almeidas. Acho que esse trabalho foi feito ao longo da época passada. Conseguimos, até o momento, vender o Ibra, agora o Amaro. Há outros atletas que hoje estão valorizados de uma forma totalmente diferente daquilo que estavam há um ano atrás. Portanto, não vejo drama nenhum nisso, porque sou uma pessoa coerente, e foi isto que o Presidente me pediu no primeiro dia, e acho que o temos feito. desejar, porque não o fiz, ao Amaro, pelo fantástico profissional que ele é, pela ajuda que nos deu, que tem a maior sorte do mundo, e o nosso trabalho aqui é continuado desta forma. Ter alguma paciência com os jovens que possam aparecer, mas saber que é muito isto o projeto e que o temos feito. Fez-me outra pergunta em relação... O mercado está aberto, é normal que possa acontecer qualquer coisa, connosco, com todas as equipas, mas acho que o foco é o jogo de amanhã. Repito isto que eu disse, o mercado está aberto, o foco é só o jogo de amanhã. Obrigado.